E aí é uma comida com a outra e as duas faziam o par perfeito não é não é não é não é não é não é aí aí eu preciso de ajuda não dá mano os cara aqui são muito noob velho na moral esse jogo aqui é easy demais não dá para entender cara eu tô matando o bote só pode deita no chão meu amiguito caralho eu tô tentando fazer isso aqui